Uh, 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 rodando o tropo na lojinha Mas eu quero parar, parar Rodando o tropo na lojinha Mas eu quero parar O pai dela me escurriu da família Ele é da civil e já me viu na quadrilha Eu quero mudar, já tentei Falar, mas conselha, katei Sei que ela me ama, eu sei Eu sei que ela me ama, eu sei Eu tenho medo de se tudo tá errado Ela vai tá rir, eu vou lá do outro lado Não quero esprezar o instinto dentro de uma cada Sei que a saudade dói, se pá, ela até mata Se pá, ela até mata